Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Depois de muitos meses pessoal de ter gravado o primeiro vídeo aqui nesse servidor Eu estou hoje aqui de volta no server de MTA de Battlefield, certo? Bom, eu criei uma nova conta, eu estou bastante afim de começar uma série aqui Porque o resultado do primeiro vídeo foi incrível Muitos patriarcas assistiram, gostaram, deixaram seus likes e comentários E eu quero ver como é que vai ser o resultado desse vídeo Se ele for tão positivo quanto foi o anterior O anterior O anterior Possa ser então que eu traga uma série desse servidor que é incrível, certo? Pra quem não assistiu, tá? Pra quem é novo aí no canal, então vai estar assistindo agora Como é que é esse servidor nesse vídeo, beleza? Então, bora lá Deixa eu pegar aqui um patriota Opa, já pegaram aqui esse patriote E o cara tá bem lagadão, olha só Esse coitado aqui tá se teleportando que nem louco Bom, os mapas aqui são baseados no Battlefield original, tá? No jogo Battlefield Com isso que podem estar vendo Essa daqui parece ser a Caspian Border E eu entrei aqui no time dos Estados Unidos, ó Aqui em cima aparece os tickets, né? Por enquanto a gente parece que tá ganhando Ou melhor dizendo, perdendo Pra Rússia Mas isso vai mudar Lá em cima são as bandeiras A gente possui uma bandeira por enquanto, né? Um território E a Rússia terminou os outros dois territórios Mas como eu disse, isso vai mudar Porque nós somos os Estados Unidos da América, pô Lá em cima aparece o level também que a gente está, né? Eu tô no level zero Porque eu comecei agora uma nova conta Eu tô muito afim mesmo de fazer uma série aqui Ó, já matei isso tudo assado Porque, tipo, vai ser muito foda Imagina eu fazer uma série Começando do zero aqui E indo até o último rank, né? Que é Coronel, se não me engano Então, vai dar uma série muito foda Mas, claro, tudo sempre depende E irá depender de vocês, né? Meus patriarcas Bom, vamos tomar um cuidado Aqui na frente já tem gente, ó Aff Tomei na cabeça Bom, a gente não dominou nenhuma bandeira ainda Perdemos aquela que a gente tava dominando Vamos ter que nascer no spam da base, né? Vamos ver se tem algum carro sobrando aqui Tem alguns mapas, pessoal, que possuem helicópteros, tá? Jatos também É exatamente igual ao BF original Tá? Os mapas são praticamente iguais São baseados nos originais do jogo, né? E isso é muito foda Opa! Já virei meu patriota aqui, ó Já fiz merda E não vou conseguir desvirar ele Por coincidência, caí do lado de outro aqui Que também fez a mesma merda que eu E acabou não conseguindo virar o patriota Bom, vamos tomar um cuidado Porque pelo visto os caras tem bastante sniper Essa área aqui que eu entrei É uma área não permitida no mapa, né? Tem que entrar no market permitida Pronto Bom, como eu tô de médico Eu posso me esfolar aqui Me ferrar todo Que depois é só clicar em aqui, ó E daí eu boto uma bolsa de médico ali Já me heal e me dá ponto ainda Caceta Tô cego, hein? Vamos deixar aquele desgraçado lá Que vale dominar bandeira Se tiver alguém aqui A gente já mata também Aí é um ponto a mais pra nós, né? Se não me engano é por aqui que sobe É, ó Vamos lá Vamos dominar essa porra, mano Cadê? Ah, do outro lado ali Ah, feio Já me confundi, viu? Aqui eu joguei acho que uma ou duas vezes No máximo Nesse mapa aqui Então Tô meio por fora, assim Vamos cuidar as regiões aí Que pode ter sniper E cuidar ver se não vai vir ninguém Do time oposto aí, né? Do time inimigo Me balear Porque senão Eu tô... Eita, nasceu um aqui, ó Nossa! Olha só o lag, cara É o lag agindo Dei headshot no cara Ele demorou pra morrer E ainda me deu headshot também Antes de morrer Caceta, hein? Vamos pegar aqui um carro antes que, né? Fiquemos a pé novamente E nosso time aqui, ó Tá uma vergonha, cara A gente não tá com nenhuma bandeira Os cara tão Nos alvejando aí Tá uma vergonha Olha só Os cara tão até invadindo Aqui o nosso território Caceta, hein? Pera aí Eita, lá em cima tem gente Vamos fugir Vamos fugir Matamos dois aqui Vamos embora Olha só Os cara tão invadindo Nossa base, cara Pô, time Vamos lá, time Não vamos deixar Os cara dominar aí, pô Estados Unidos, porra Olha os cara Tudo saindo da base Ali, ó Uns 30, nego Falou pra vocês Vou dominar A primeira base de vocês Aí eu quero ver vocês nascer lá É aqui na frente, ó Bora pra cá, então Dominando essa daqui Eles não vão nascer aqui Eles vão nascer sempre Próximos onde a gente tá, né? Então vamos dominar aqui Aí nossos amigos Já nascem aqui também A gente domina a base do meio E depois aquela base lá Tem que ser na tática, né? Pô, não pode Tem que ter tática, viu? Não pode ser na burrice Ó, nasceu um aqui Já perdeu Já perdeu a cabeça 56%, 60% Opa, outro aqui Já foi outro de novo Vamos lá, gente Tô me dominando aí Ah, merda Não consegui ter mais de dominar Não consegui matar três assim Bosta, cara Pena que meu time Não tá pensando também, né? Não tá pensando nas estratégias aí Você tá querendo matar os outros caras A gente vai acabar perdendo Se continuar assim Aqui não tem nenhum Veículo de apoio Pelo menos Não tem nenhum tanque Pelo Pela nossa base aqui Aí fica mais foda ainda De tentar ganhar no time inimigo, cara Os caras tão tudo aqui, ó, mano Olha só esse meu time, mano Todo mundo junto E aí, misturado Os caras não pensam Vou voltar pra lá de novo E dominar, cara Olha só, olha só, olha só Bah Ah, não acredito Que o cara me matou Ah, eu também, né? Fui inventar e atropelar o tio Da alma de fodão ali Só porque caí daquele jeito Acabei me fodendo Capetada, cara Puta que pariu Bom, ganhar desses caras Eu não vou conseguir ganhar sozinho, né? Não sou o exército de um homem só Então vamos ficar na tretagem aqui Opa Não, não Pera aí que a gente dominou Uma bandeira lá no meio, hein? Bah Nosso time tá Tá agindo agora Mas olha só Quanto sniper nosso Que tem aqui na base, ó Tô contando uns quatro já Esse podido tá lá De assalto Dominando As bandeiras Mas tão aqui brincando De sniper Ah, vai se ferrar, véi Bora pra cima Bora partir pra cima, pô Vamos deixar esses russos ganhar Vai, não foi que matei o cara, hein? Tem sniper por aqui Aí, matei dois Pra cá não tem ninguém Não tem ninguém, não Calma aí, tio Eita Acabou a produção de pistola Eu não usei a M4, pessoal Porque até eu recarregar E ia demorar Ah, aquele cara podia me matar ainda Vamos lá, vamos lá Isso aí, time Ah, perdeu uma bandeira, cara Ah, se fuder É elogiar o time que já dá merda, né? E ele tem um tanque, ó Ali é inimigo, ali é inimigo Vamos pra cima Ah, já mataram Já mataram o inimigo Pra cá Ali, ali na frente tem um Eita, eita Tem que ter minhas armas Aqui, aqui, aqui Perdeu, playboy Aqui já tem um cara do time amigo aqui Aliadinho Ah Ah, cara Pô, assim é foda Não dá, né, cara Três nego contra um aí É covardia, pô Já tão perdendo ali 1600 a 2900, cara A gente não tem chance Que isso? Ó, uma bazucada aqui dentro Da base, cara Tá louco Vamos descer isso aqui, então Ah, eu não acredito Esse vídeo aqui tá sendo só Matação mesmo Não tá tendo Não tá tendo compromisso Com o objetivo Ninguém tá tendo compromisso Aqui no meu time Com o objetivo Que é nominar as bandeiras, né? Porra Mas vocês viram, né, pessoal O server é muito bem feitinho As modificações aqui São as skins do BF mesmo Até os tanques São igual, cara Esse servidor aqui Foi muito bem feito Agora deixa eu ver quantas pessoas Estão jogando 50, eu acho Caceta, olha só Esse cara aqui Manja dos esquemas, hein Esse cara vem em time Olha um tanque Olha um tanque, olha Vamos pegar o tanque Vamos pegar o tanque Vamos pegar o tanque Rouba, rouba, rouba Ué, ué, ué Ué Tava explodindo o tanque Não consegui roubar Aff, véi Não Não, 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 não Fala sério Ah, passa o moto pra cá Então vamos juntos Vamos juntos, moto Vamos juntos Nossa, cara Olha o lag desse infeliz aqui Meu Deus do céu O que esse cara tá fazendo? Deixa eu descer na moto, por favor Obrigado E agora? Olha o tiro de sniper aí, ó Mas é os amigos tirando Vamos descer na manhosa aqui Pra não morrer, né Escorregando na montanha Olha os lagadão aqui, ó Os lagadão já estão mortos aqui Então continuam caindo ainda Lá é amigo Tem que tudo ver pelo radar também, né Os pontinhos amarelos são amigos Os pontinhos azuis Eles não aparecem no radar Vamos descer os inimigos Dois tanques, amigos Agora sim, cara Vamos pra cima, time Vamos pra cima Vamos dominar essa porra aí Não vamos deixar esses russos ganharem de nós A gente superior, pô Ai, foram dois já Já foi o M4 carregado Ó o cara fugindo Ó o cara fugindo, mano Ó o cara fugindo Caralho Peguei minha granada Ah, matei um pelo menos com a granada Pensei que ia matar todo mundo com minha granadinha ali, mano Ah, não, véi Puta que pariu Bom, pessoal Acho que vou terminar esse vídeo por aqui, então Pra não deixar ele muito extenso, certo? Se não, né Vai demorar muito tempo pra enviar o vídeo Eu posso estar com um computador bom agora Mas minha internet continua a mesma porcaria, então Vou acabando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Vocês já sabem o que devem fazer E avaliem o vídeo deixando seus likes e favoritos Se quiserem que eu traga uma série aí de Battlefield Tá? GTA Multiplayer Battlefield Avisem aí nos campos dos comentários Que eu sempre sigo aí, né O que vocês me dizem Então, é isso Muito obrigado novamente Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!